Acredite se quiser, já acabou o Natal aqui na Trender, mas dá uma olhada na loja. Então de vez em quando a gente vai esbarrar numa pessoa, na outra, mas não tem jeito. A loja tá lotada porque o pessoal tá comprando de montão, né Flávio? Tá aproveitando, né? Você tá fazendo uma queima maior ainda porque acabou o Natal? Ou os preços são os mesmos praticados durante todo o ano? O ano inteiro é preço baixo mesmo. Dá uma olhadinha aqui, dá uma ré aqui. Dá aqui, você vai me dar tudo isso na mão? Fica aqui, não precisa ir embora não. O que que é? Blusinha aqui? Como é que você chama? Isabel. Foi legal de Natal, Isabel? Ótimo. Legal, agora dá uma olhada de blusinha, tá? Pro verão vai arrebentar, tem um montão pra você escolher. Quanto cada uma? Fala, Flávio. Um real e cinquenta. Repete. Um real e cinquenta centavos. Um e cinquenta. Você tá no cafezinho? Todo esse montão aí. Tá? E vem aqui, escolhe, fica à vontade, tem todos os tamanhos, todas as cores. Um e cinquenta cada uma. Por um, vamos pra lá agora? Ó, deixa eu passar embaixo do ventilador, vou fazer barulho aqui no microfone, mas não tem problema. Vamos correr pra cá, olha. Aqui. Carta de viscose também pro verão agora? Pro verão, e tá quente. Então, quanto cada uma? Um real e noventa e nove. Um e noventa e nove. Faz um e oitenta aqui. Essa é promoção. Hum, viscose. De ano novo. De ano novo. Você deu um presente legal pro Natal. Agradecendo todo mundo que trabalhou com a gente o ano inteiro, então, esses preços aqui, é o mínimo. É pra vir aproveitar pra prestigiar, gente. Então fala o preço. Um e noventa e nove. Não tem jeito, homem doiu na queda. Pra cá, pro fundo. Vamos pra lá? Isso. Vai mostrar o quê? Saias? Todos esses modelos, quanta variedade. Todos os tamanhos também, né? Isso. De renda, ó. De renda com forro. Bonita essa. Dá uma olhada no forro lá, ó. Quanto? Quatro e noventa e nove. Quatro e noventa e nove em cada saia. Tá? Agora vestido. Um pouquinho de vestido. Tá ao vivo hoje. A produção tá aqui trabalhando ao vivo. Bom, vou passando pra você, tá? Dá uma olhadinha aqui. Aqui, olha que bonito esse. Dá uma olhada. Que material esse? Fala, Gi. Fala. Elanca. Quanto cada um? Cinco e noventa e nove. Cinco e noventa e nove. Tem mais? Tem mais. Tem mais de três mil itens pra você aqui na loja, tá legal? Horário de segunda? À sexta, das oito às dezoito. Sabadão também tem? Sábado, das oito às quatorze. Rua Maria Marculina? Cinco e três nove no Brasil. Aqui no Brasil, telefone. 264-8911. Trender, vem.